Eu tô te falando, moleque, os caras estão com um plano de dominação mundial, velho. Tá botando chip em cada um. É. Não, daqui a pouco vai... Ah! Quebrou aqui a cama, cara! Tô falando, eles tão ouvindo a gente! Caraca, já chegou! Ha-ha! Uuuuh! Hi-hi-hi-hi! Hi-hi-hi-hi! Hi-hi-hi-hi-hi! Hi-hi-hi-hi-hi! Hi-hi-hi-hi! Hi-hi-hi-hi! Opa, Jurandir! Jurandir, Mariana. Tudo bem? Vou entregar o seu pinico. Que pinico? Você emprestou pro meu filho? Como eu emprestei se eu não tenho pinico? Não, é que eu vi que chegou um colchão novo. Aí eu lembrei daquele seu probleminha com o xixi na cama e eu trouxe pinico pro meu filho. Tá com dois anos e já não tá usando mais. Eu acho que você tá confundindo, Jurandir. Não, claro que não tá escrito aqui, ó. Em caso de perda devolveram ao Alessandro do 503. Dá pra ser quem pode ter ideia. Mariana, é mentira dele. Mariana, você vai aonde? Levou a mochila, né? Ah, vai embora. Tá bom. Aí, gente. Comprei na promoção. Vocês não vão precisar nem me ajudar que já paguei tudo. Ah, maravilha, filhão! Podemos testar? Pode, pode sim. Vou pegar uma água ali pra vocês, tá bom? Que aí vontade, gente. Tá bom. Ah, não! De novo não, gente! Que nojo! O que você achou? Tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô. Você vai ficar doida quando você vê o tamanho. Se liga, filha. Você tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô. Buda, buda, buda! Uuuuh! Ai, não! Música Música